Se você gosta de receber dividendos e bonificação, com certeza esse vídeo foi feito para você, pois vou te mostrar diversas empresas que estão com a Datacom em aberto, vou mostrar a data de pagamento e também os valores, e se você recebeu bonificação em 2023, eu tenho uma grande dica. Não perca esse vídeo, pois vou te mostrar na prática como é feito o ajuste do preço médio após uma bonificação, pois será muito útil para você em 2023, e caso você não saiba declarar as bonificações, vou deixar passando aqui um vídeo que eu também mostro na prática. Vamos falar dos dividendos e alguns pontos importantes sobre essas empresas, e sem delongas, vamos começar falando sobre a Vale 3, que se encontra R$ 87,76 no momento que eu gravo esse vídeo, com indicadores de evaluation como o PL de 4,37. PL nos indica que caso o lucro da empresa permaneça nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% do seu lucro, em cerca de 4,3 anos a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, considerava um PL ideal abaixo de 15, e a Vale 3 se encontra com 4,3 e um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 2,24. Ele considerava que esse indicador PVP seja abaixo de 1,5, pois se a gente pegar hoje o patrimônio da Vale, ele está sendo negociado com um grande ágio e muito acima desse ideal que consideramos aqui no canal, 1,5. E entrando na parte dos dividendos, que é o que todo mundo quer, Vale 3, se a gente considerar esses últimos 2, 3 anos, é uma das maiores vacas leiteiras da Bolsa. E é aí que eu te falo, muito cuidado, pois ela é uma empresa de commodities e está ligada ao minério de ferro. Isso não é nenhuma novidade. Minério de ferro tem a sua oscilação e, consequentemente, preço do minério de ferro em alta. Essas empresas ligadas a commodities, como é o caso da Vale, se tornam grandes vacas leiteiras. Já no período de queda, elas se tornam um problema na carteira do investidor. E o que mostra bem isso é o histórico de dividend yield da Vale de 2013 até o momento. Naquele período que ela sofreu muito, preço do minério de ferro em baixa, em 2016, o seu yield foi de 0,65, 2020, 2,75. E notem esses dividendos parrudos que ocorreram em 2021. Ela chegou a operar com dividend yield de 18,79 e se encontra com uma média histórica de 6,34%, acima do ideal que consideramos que é o mínimo de 6%. Esse é o que consideramos ideal. Dividend yield histórico acima de 6%. E aquele mega dividendo da Vale em 2021, de 14,65, fez que a empresa operasse com um yield próximo a 20%. E agora vamos falar desse valor que se encontra em aberto. R$1,82, vale 3. Na cotação que eu gravo esse vídeo, esse valor representa um yield de 2,14%. Data Com, para ter direito a esse valor, é o dia 13 do 3. Pagamento é o dia 22 do 3 de 2023. É importante lembrar que a Data Com é a famosa data que irá definir quem terá direito ou não os dividendos. Bombeiro, como eu sei que eu tenho direito? Se você dormir com as ações no dia 13 na sua carteira para o dia 14, você já garante o direito a esse dividendo, independentemente ou não de você ter as ações na data de pagamento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma vez em vacas leiteiras. E você sabia que na Bolsa de Valores existem algumas empresas que são consideradas vacas leiteiras? São aquelas empresas que, historicamente, têm um alto payout histórico, uma distribuição sólida de dividendos no longo prazo. E a Vivit 3 é considerada uma vaca leiteira. É uma empresa que tem um alto payout e uma grande distribuição de dividendos aos seus acionistas. Analisando um período longo de tempo, um período de 5, 10 anos, a gente tem uma noção se a empresa tem no seu DNA, se ela é uma boa pagadora de dividendos. E analisando esse histórico da Vivit 3, fica evidente que ela é uma vaca leiteira. Em 2013, ela pagou R$4,70. Notem que esses dividendos vêm andando de lado nesse período, fechando 2022 com R$3,05. Está pagando bons dividendos? Sim. Mas esses dividendos não estão conseguindo crescer nesse período. E por que isso, bombeiro? Como eu sempre falo, o dividendo não é nenhuma novidade. É uma parte do lucro que é distribuído aos acionistas. E o que faz esses dividendos andarem de lado? É o lucro. Pois se a empresa não está conseguindo crescer os seus lucros, consequentemente, esses dividendos não conseguirão crescer. E partindo para a dividend yield, que a gente gosta muito de analisar, não só a dividend yield. Ele é importante? Sim. Ele é importante, mas a gente aqui no canal sempre busca olhar a média histórica. Pois aí sim, teremos uma noção se a empresa realmente é ou não é uma boa pagadora de dividendos. E o yield atual da Vivit 3,7,79, um excelente dividend yield e uma média histórica acima de 6%. Hoje se encontra 7,38% e ela está com dois valores em aberto. É importante lembrar que ela tem dividendos e JCP em aberto. O primeiro valor é de 5 centavos, que é um JCP que terá a data com no dia 28 do 2 e o pagamento 31 do 7 de 2024. Ou seja, está muito longe. Já o segundo valor é um dividendo, que tem a data com no dia 13 do 4, 49 centavos por ação e o pagamento previsto para 18 do 7 de 2023. Somando esses dois valores de 5 e 49 centavos, representa um valor total de 52 centavos por ação, o que na cotação atual representa um yield de 1,32%. Boas empresas, dividendos em aberto. E só te peço uma coisa, é lógico, a sua inscrição, o seu like, para você não custa nada, mas para mim, para a senhora bombeiro e para a bombeira investidora fará a total diferença. E além disso, se inscrevendo, o YouTube irá te notificar quando eu postar vídeos novos. E para te mostrar o quanto você precisa ser inscrito para acompanhar, você sabia que na Bolsa de Valores existem ações que pagam dividendos mensais? Sim, atualmente são três delas. E uma delas é uma das ações que eu gosto muito, que é um banco. Um banco pequenininho, famoso, Banestes. B3, B4, a ação ordinária. Final 3, se encontra a 6,30, uma valorização na contramão da maioria dos grandes, médios e pequenos bancos que apanharam muito nesses últimos 12 meses. O Banestes subiu 41,5. Se encontra com indicadores de evaluation bem atrativos, como o PLD 5,95 e um PVP de 0,99. E além disso, um belíssimo dividend yield de 8,15. Bombeiro, por que você gosta desse banco? Não se esqueça, ele é um banco estatal. Quem é do Espírito Santo conhece o Banco Banestes, tem a participação do governo do Estado. E olhando resultados, notem esse crescimento de lucro. 2013, lucro 109 milhões. 2022, um total de 353. Uma escadinha, um crescimento acima de dois dígitos nesse período, 12,47. E tudo isso alinhado com uma boa distribuição de dividendos, dividendos crescentes ao longo do tempo e um bom dividend yield. Não está acima do que consideramos o ideal, hoje a média histórica é de 5,75. Não podemos esquecer que em 2020, os bancos foram muito impactados. Tiveram que diminuir a sua distribuição de dividendos, distribuir somente o valor mínimo do seu estatuto. Inclusive, o Banco Banestes, que pagava dividendos mensais há muito tempo, teve que cancelar esses dividendos mensais por algum período de tempo e já voltou a pagar todos os meses. E aqui está a lista de todos os valores de 2023. A data com do mês 1 até o mês 12 de 2023. Depois temos a coluna data de pagamento e a terceira coluna valor. Não podemos esquecer que além desses valores mensais, em alguns meses ele costuma pagar um valor muito superior, que é o que vamos falar nesse vídeo. R$0,18 na ação ordinária e ação preferencial. Um yield de R$2,85 na ação ordinária e R$2,5 na ação preferencial. A data com é o dia 3 de 5 de 2023 e o pagamento está previsto para 22 de 5. E é importante lembrar que esse é um pagamento que está pendente de aprovação. Será submetido à deliberação em AGO, Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de 4 de 2023. E nesse dia saberemos se o valor será aprovado ou não. Eu acho difícil um dividendo não ser aprovado e confesso para vocês que eu nunca vi um dividendo proposto não ser aprovado. E você achava que somente fundos imobiliários pagavam dividendos mensais? Você está enganado. Temos três ações que pagam todos os meses e o Banest se destaca entre essas três. Com um bom dividendo de histórico, um bom crescimento de lucros e valorização nesses últimos 12 meses, na contramão dos outros bancos que pagam dividendos mensais, que é o Bradesco e o Banco Itaú. E agora vamos falar da JHS F3, que se encontra a R$4,62, uma queda de R$11,51 nesses últimos 12 meses, um PM de R$3,89, PVP 0,63 e um dividend yield de 6,43%. É uma empresa do setor de construção civil e, consequentemente, um setor muito cíclico. E o que mostra muito bem isso é o seu histórico de dividend yield. Notem que em 2015, 2016, 2017 e 2018, a empresa não pagou dividendos. Seu dividend yield ficou zerado a partir de 2019. Ela voltou a pagar e hoje se encontra com o dividend yield de 6,43% e uma média muito, mas muito abaixo do que consideramos o ideal. 2,5% no momento atual. A data com é o dia 16 do 3, o valor do dividendo da JHSF é de 4 centavos, o que na cotação atual representa um yield de 1,03. Pagamento está previsto para 27 do 3 de 2023. Quando se fala em dividendos, setor bancário, você já lembra, tenho certeza, de Banco do Brasil. Uma máquina de dividendos e que tem uma grande previsibilidade para 2023. Como assim, bombeiro? Sim, já sabemos todos os anúncios, todas as data com e todas as datas de pagamento para o exercício de 2023. Para quem gosta de previsibilidade, com certeza, Banco do Brasil é um colírio para os seus olhos. Pois notem esse fato relevante que informou todas essas datas que eu mostrei. Data de anúncio, data com e data de pagamento. E vamos citar novamente esse valor que se encontra em aberto. Banco do Brasil, não temos o que falar. Um banco muito lucrativo, melhorou muito operacionalmente, um banco rentável e que paga bons dividendos com um payout de 40%. Imagine se ele aumentar um dia esse payout para 50%, 60%. Tenho certeza que é um dos bancos que tem maior capacidade de pagar dividendos. Hoje, o seu dividend yield é de 12,29 e ele possui uma média histórica acima do que consideramos o ideal, 7,08, se encaixando na nossa estratégia de, no mínimo, 6%. E você sabia que utilizamos esse mínimo de 6% para calcular o preço teto do ativo? Sim! Vou deixar passando aqui diversos vídeos que eu mostro o preço teto na prática, aplicado na Taesa e também na Sinepar. Tenho certeza que você irá aprender a fazer o cálculo do preço teto na prática. O valor bruto será de 0,35 centavos, porém no JCP, juros sob capital próprio, existe a exidência de 15% de imposto de renda retido na fonte. E o valor líquido que irá acarnar a conta do acionista é de 0,29 centavos por ação, o que na cotação atual que eu gravo esse vídeo representa um yield de 0,72 líquido. Data com é o dia 13 do 3, pagamento é o dia 31 do 3 de 2023. E o mega dividendo desse vídeo irá ficar com a Irani, que anunciou um grande dividendo, um dividendo muito parrudo que na cotação atual está acima de 5% somente em um anúncio. Hoje ela se encontra a R$8,06, uma valorização bem expressiva nesses últimos 12 meses, 49,81, e se encontra com o PM de 5,25, PVP 1,76 e o dividend yield de 8,08. É uma empresa para a gente ficar de olho e saber se ela irá continuar entregando bons resultados como ela vem entregando nesses últimos 3 anos, e não podemos esquecer de Klabin e também Suzano, que são 3 empresas as principais desse setor. E agora vamos falar desse mega dividendo que se encontra em aberto. Mega dividendo que se a gente somar o valor do quarto trimestre de 2022, R$0,08, e mais esse dividendo proposto, R$0,38, representa um total de R$0,46 por ação, o que na cotação atual R$8,06 representa um mega dividendo de 5,79%. A data com para ter direito a esse dividendo e a data de pagamento ainda não foi informada. Ela será deliberada pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, ou seja, se você tem o ativo em carteira é importante que você fique atento ao site DRI, pois lá eles irão informar a data com e a data de pagamento desses dois valores que somaram um total de R$0,46 por ação. E por último, não vamos falar de dividendos, e sim de bonificação. A Home 3 entregou recentemente novos dividendos, e agora ela está com uma bonificação em aberto. A Home 3, cotação R$16,06, PL 5,48, PVP 1,08, dividend yield 5,61%. Quando se fala em dividendos, bonificação, todo mundo fica de olho na data com, a data de pagamento ou a data que essas ações bonificadas irão entrar na nossa conta. E uma coisa que muita gente acaba esquecendo é isso, custo atribuído às ações bonificadas, que no caso da Home será de R$16,53. E vamos utilizar esse custo atribuído para ajustar o nosso preço médio na prática, e eu vou te mostrar como isso é feito. Se você não sabe como declarar ações bonificadas, vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro na prática. Hoje será somente ajuste do preço médio para você não perder ou deixar de ganhar dinheiro no futuro. Isso é importantíssimo. A bonificação da Home 3 será de 10%, ou seja, uma ação nova para cada 10 ações possuídas. A data com é o dia 3 do 4, elas serão creditadas na conta do acionista no dia 17 do 4, caso essa proposta seja aprovada no dia 14 de março de 2023 na Assembleia Geral Extraordinária da Home 3. Lembrando que essa é uma proposta de bonificação, e caso ela seja aprovada no dia 14 de março, temos aqui a data com e a data que essas ações serão creditadas na nossa carteira. Ajustar o preço médio é uma das coisas mais importantes para você não perder ou deixar de ganhar dinheiro, como eu citei anteriormente. Vamos utilizar a nossa planilha de controle de investimentos, que inclusive o link está aqui embaixo na descrição. Abrimos onde lançamos as ordens, lembrando que nenhum desses ativos é recomendação de compra ou venda, vamos abrir aqui uma coluna nova, campo 11, e lançar o código do ativo, Home 3. A cotação se altera de forma automática, R$16, e para te mostrar esse passo a passo de como é feito o ajuste do preço médio, vamos simular que efetuamos uma compra aqui no dia 24, um total de 100 ações. Lembrando que é somente como simulação, vamos pegar aqui um valor de R$16,20, uma quantidade de 100 ações. Caso seja aprovada, essa bonificação será acreditada na conta do acionista no dia 17 do 4, simulando tipo de ordem, bonificação, e aqui nesse preço, o que lançamos bombeiro? Aquele custo atribuído às ações bonificadas que estava no fato relevante. R$16,53, como essa bonificação foi de 10%, irá entrar na nossa conta um total de 10 ações. E após isso, a nossa quantidade, preço médio, irá se alterar de forma automática, passamos a ter uma quantidade de 110 ações, e o valor pago atual R$1.785,30, valor atual R$1.760. E você, tem alguma dessas empresas na sua carteira, irá receber dividendos ou a bonificação da Home 3? Deixe aqui nos comentários. É importante saber que na data X o valor do dividendo e a bonificação também é ajustada à sua cotação. Ou seja, nunca compre uma empresa apenas pelos dividendos ou bonificação, pois na data X elas sofrem um ajuste. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!